Hello galera, tudo bom gente? Bom, bora lá começar mais um vídeo aqui no nosso canal Bom, vamos aí rumo a 500 inscritos, gente, compartilhem aí os meus vídeos Indiquem meu canal pra outras pessoas, porque se a gente bater 500 seguidores, 500 inscritos aqui no canal Este ano eu vou fazer um sorteio, tá bom? Então, só que vai ser lá pelo meu Instagram, então você já tem que me seguir lá, tá bom? Bom, já deixa o like aí, já se inscreva aqui abaixo se você não for inscrito, compartilhem, ativem o sininho, tá bom? Bom, domingão por aqui, gente, só em casa eu e as crianças, o maridão está trabalhando, tá? Então hoje não vamos sair pra lugar nenhum, geralmente domingo estamos indo pra casa da minha avó Todos os domingos a gente vai pra casa da minha avó, tá? Mas hoje vou ficar por aqui mesmo Bom, vou lá fazer o macarrão de domingo, que é de lei macarrão Comenta aí se você também tem a tradição de um domingo ser macarrão no almoço, tá bom? Macarrão e frango assado, né? Eu acho que em todas as casas a maioria é isso Bom, ó, então bora lá, gente, ó Não vai ser vídeo de limpeza hoje, vou chinando Tá? Já arrumei as camas, já dobrei coberto, o sofá tá arrumadinho assim, tá? Hoje eu não quero nem pra casa, o máximo que eu vou fazer é lavar a louça das coisas que eu vou usar, tá bom? Então bora lá, as crianças estão no quarto brincando Vou dar uma ajeitada aqui Só tem uma palelinha aqui e já vou começar a fazer o almoço E vou colocar vocês na ring light pra vocês acompanharem aí, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje Bom, gente, eu coloquei o do Guedes, tá? E agora esse limão de ervas finas Ele é bom pra temperar carne, pra temperar peixe Sabe? Essas coisas assim Mas eu gosto de colocar em tudo, gente O chimichurri, que me cura, não sei como que fala Cada um tem um jeito de falar Ele é parecido com... Arthur! O que? O mãe tá gravando Ele é parecido com o Edu Guedes, tá, gente? Então eu não vou colocar, porque eu já coloquei o Edu Guedes Esse aqui, ó, tempero baiano Eu coloco um pouquinho Tá? E... Vou colocar orégano Vou colocar um pouquinho de açafrão também E vou colocar... Que eu nunca usei, gente Ele é o páprica defumada, tá? Ele parece um colorau Ele é... Pimentão O moço falou que é pimentão e tem um pouco de colorau Então eu vou colocar um pouquinho É bem... Muito cheiroso Nossa, que delícia Nossa, gente, tá muito cheiroso Que delícia Eu coloquei o macarrão aqui Bom, já vou colocar aqui o molho Tá? O molho que a gente gosta de usar aqui em casa É o quero tradicional, tá? E vou colocar azeitonas também Tá? Essa tá com caroço Não tem problema Porque... Quem não gosta, tira, né? A Lívia não gosta O Arthur gosta Então ele come certinho E já tava aberto Eu vou acabar com ela agora Geralmente eu gosto de comprar a picada, né? Sem caroço E já picadinha Mas eu peguei dessa daqui Então é pra gente de casa aqui Então não tem problema Eu vou deixar cozinhar um pouquinho o molho Tá? Enquanto o macarrão cozinha aqui também E vai estar pronto o nosso almoço, gente Bem simples Bem cara de domingo E vou fritar umas batatinhas palito Pra acompanhar, tá bom? Não temos salada Porque eu preciso fazer mercado essa semana Comprar as coisas de semana Legumes Essas coisas assim Então é isso Daqui a pouco eu volto com esse macarrão pronto Bom, gente, ó O macarrão aqui, ó Já está cozinhando, tá? Tá quase bom E o molho aqui, tá? Olha, já tá quase pronto também Ó Vocês não tem noção O cheirinho que tá esse molho Muito gostoso É, eu tô aqui, ó Já vou almoçar Só o macarrão mesmo Tá? E depois a gente toma um guaraná Um suco, tá bom? As crianças estão ali comendo E é isso Na Shein, gente? Na Shein, gente Primeira companhia que eu fiz na Shein, tá? Depois eu vou falar Eu vou ver aqui certinho No meu celular E vou falar pra vocês Quanto dia Que demorou Tá? Ó, é um pacotinho Eu comprei coisinhas Simples Só pra mim ver Se vale a pena ou não Se eu ia ter sorte, né? Não fui taxada Já vou falando aqui Que eu não fui taxada Eu vou abrir aqui o pacotinho E volto mostrar pra vocês Bom, gente Ó, essa aqui Essa aqui foi a encomenda que eu fiz Eu peguei lacinhos pra Lívia Confesso que eu achei que seria maior Mas tá bom, gente Vou fazer chuquinha Tá? E tem várias cores Vou abrir pra vocês verem E tem esse aqui também Que é uma cor só Tá? Esse daqui É o parzinho Tem dois de cada Tá bom? Eu vou abrir aqui E vou mostrar pra vocês Olha, gente Quantos lacinhos lindos Ó, dois verdes Aqui na câmera tá mais claro, tá? Mas é um verde mais escuro Tá bom? Um pouquinho mais escuro Esse rosê Uma graça Esse azul Um verde Um verde menta, gente Ele tá um pouquinho mais escuro Do que vocês estão vendo aí E o branco Aí nessa outra Tem Dois cinzas Esse aqui É um verde água Pra vocês Tá parecendo azul Mas é um verde água Aqui É laranja Dois laranja Dois rosa Um pouquinho mais escuro Que tá aparecendo aí E o amarelo É um pouquinho mais escuro Também Tá? Então aqui No total São vinte ou vinte e cinco Porque um Acho que aqui é vinte São vinte peças Tá? Nesse pacotinho aqui E esse outro aqui Que é mais colorido Tem muitas cores Tem um laranja Um azul Um rosinha Um rosê Essa cor Essa cor que eu achei linda As cores, gente Tá um pouco mais É... Pessoalmente É um pouco mais escuro Do que vocês estão vendo Tá? Este pink Amarelo Esse rosa O verde Que é igual àquele Um azul Também igual Que tem ali Não É o verde menta Esse daqui Aí o vermelho E um rosinha Claro Aí aqui O verde água Também tá aparecendo azul Pra vocês Mas não é Tem um Esse amarelo Mais escurinho Amarelo mais Rostarda Laranja O marrom O preto Um bege escuro Azul marinho Esse azul É o que vocês estão vendo Esse rosinha Tipo cor de pele Esse azul escuro Azul royal, né? O roxo O lilás Mais um cinza E esse rosa Tá? Aqui são Quarenta e cinco Foram esses kits Tá? Eu comprei Pra fazer a chuquinha Na Lívia Pra ela ir pra escola Sabe? Não é Um tamanho grandão É um tamanho pequeno Ó Vocês podem ver Pelo tamanho do Tic tac Eu vou tirar um aqui Né? Ó Olhem na minha mão Mas é perfeito Gente Uma gracinha Pra nenenzinho De meses De um aninho Deve ficar uma graça Né, gente? Que aí fica maior Mas olha Acabamento muito bom Amei, gente Primeira vez que eu compro Na Shein Ó E esse aqui eu aprovei Não vejo a hora De usar na Lívia Depois eu vou fazer Os Maria Chiquinha Nela Pra mostrar pra vocês Tá? Gente Essa é a minha compra Deixa eu ver Se tem aqui, ó Não Aqui não tem Aqui tá falando, ó Foca Não quer focar, gente Mas aqui nesse papel Tá falando, ó Vinte e cinco peças De grampos de cabelo Para criança Desculpa E vinte peças De prendedor de cabelo Para criança Que é a mesma coisa, tá? Eu vou procurar aqui Quanto que eu paguei E vou ver se eu consigo Deixar o link Para vocês Na descrição do vídeo Tá? Eu acho que demorou Um mês Mais ou menos, gente Eu vou ver no celular Aqui e já volto Bom, gente Eu fui lá Arrumar o cabelo da Lívia Para mostrar pra vocês Como que ficou lá Assim, ó Olha que gracinha Ela escolheu o cinza, gente Ó Uma gracinha, ó Faz duas marias chiquinhas E eu fiz torta Tá? Vocês relevem Que eu fiz só pra mostrar Pra vocês Ó Uma gracinha Dá pra fazer Várias Vários penteados Com esses lacinhos Tá bom? Bom, gente Eu tava procurando Aqui no meu celular Eu não achei Aonde que tá falando O dia que eu comprei Tá? Mas Eu acredito Que foi em julho Deu um mês, gente Coloca aí um mês, tá? Um mês e pouquinho Bom E o valor Se eu não me engano Foi R$45 Todos esses lacinhos, tá? Eu achei que Era um pouquinho maior Mas Mas tá valendo Vou usar Com certeza Porque a Lívia Tava precisando De muito laço, gente Os lacinhos dela Faz tempo que eu não compro Então Foram se desfazendo Estão ficando velhos Feios, sabe? Eu vou numa lojinha Da minha cidade aqui Essa semana Eu Talvez eu vou gravar Um vlog pra vocês Que eu preciso fazer Umas compras Pra Pra viagem que a gente vai Tá? Então aí Eu vou passar Nessa lojinha aí Com certeza Aí lá tem uns laços Grandes, gente Uns laços gigantes E é R$4 Qualquer laço Arquinho O que for Qualquer coisa Daquela loja É R$4, tá? Aí se eu for Eu vou levar vocês comigo Bom Eu já dei uma aspirada Na casa Vou colocar roupa Pra lavar agora É... Daqui a pouco Preparar o almoço Só esquentar Que sobrou O macarrão de ontem E é isso, gente